Eu vou casar com você por necessidade. Você aceita casar comigo sem nunca me beijar ou tentar coisa alguma? Eu aceito. Aceito sim. Epa, epa! Já conversaram demais, os dois pra sala, já! Divina, você vai marcar logo essa data, hein? Vou na igreja, digo pro padre que é um caso de urgência. Vou encomendar o vestido de noiva. Ah, quero que case de branco. De branco? Eu acho que podia ser assim, um cor de rosa, um azulzinho meio pálido. Ô, preto! Melhor seria estar num caixão do que casada com ele. É, grave, dona Félia, que eu não sou tão ruim assim, não. É pior. Como minha neta pode cair na manha desse sedutor? Foi por excesso de inocência. Chega! A Dalila não é tão inocente assim. Se fosse, não estaria grávida. De agora em diante, nós vamos vigiar o Roberval. Vigiar por quê? Por quê? Pra não fugir. Se fugir, eu... O que foi? É da casa pro trabalho, Roberval. E do trabalho pra casa. Onde será que os noivos vão morar depois de casada? É, foi... No quarto da Dalila. E eu? Vou ter que ficar assistindo o casalzinho? Ah, não. Eu não vou dormir na beliço depois de casada. Ô, Dalila. Depois, então, a gente vê isso aí, tá bom? É. Bom, é... Vai falar com o padre, viu, Divina? Manda fazer o vestido. Mais despesa. Mais despesa. Por causa desse traste. Recebeu esse rapaz em casa assim que eu dei as costas, é? Eu não fiz nada, mamãe. Juro. Não fez porque eu não deixei. Fiquei de olho nos dois. Eu sinto muito. Não tive má intenção. Eu também não tive. Ah, é? Ó, a moça lá da pensão está grávida. Aposto que ela também não tinha má intenção, mas caiu nas garras de um sedutor, né? Ora, ela não deve ser floxychê. Coitada, Raul. A Dalila é inocente. Eu... Eu peço perdão. Não quero mais ver você aqui. Enquanto você, Olivia, ou cuida dos meus filhos, ou leva os dois para morar comigo. Eu nunca permitirei que você leve os meninos. Quem abandonou o Arthur é você. Quero ver como você vai fazer para sustentar a casa e a si mesma, sem dinheiro. E sim afrontar mais uma vez. Não lhe dou mais um tostão. Papai, Crispim. Ué, a menina me chama de mãe, porque... Porque não tem mais mãe. É, ó. Papai, teve essa filha. Hã? Bom, você sabe, né? Não fique botando coisas na cabeça. Ai, nossa. Não, não, perdoe. Perdoe. Cara, vocês vão ficar nessa conversa fiada? Vão cortar o bolo. Não, não vai ter beijo doce, não, irmão. Ah, cara. Beijão! Gostei, gostei. É lindo. O pato casou com a pata. Ai, eu de ter muito patinho. E o índio Ricardo. Viva os noivos! Viva! E agora, eu vou cortar o bolo. E o primeiro pedaço... Vai para... O dono do pato. O amarido. Tchau, tchau.